Música Veja o portão infinito, bandeira negra no navio a tremolar Marinheiros na boca do lixo, aproveitando a noite de luar Para ver as constitutas rebolar A vida passa tão depressa, em breve estarei em alto mar A estrela do Oriente é quem me guia, tu vai e vem das ondas que me faz voltar Para ver as constitutas rebolar Curto um sambinha bem esperto, com o presente não tem hora de parar Eu ando com o servo a flor da pele, meu sangue ferve e não posso me controlar Para ver as constitutas rebolar 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 No cais do portão a noite esquenta, marinheiros bêbados a cantar Nos bordéis do sentido da vida, eu já não vejo a hora de voltar Para ver as constitutas rebolar 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 Amém.